Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Observatório do Cinema. Eu sou o Rodrigo Guial e hoje eu vou começar as minhas apostas aqui para o Critics' Choice Awards, exatamente o que vai acontecer agora, nesse domingo, dia 13. Então, assim, já vamos fazendo apostas que nem a gente fez para o Globo de Ouro, só que dessa vez, como é tanto, é muita categoria, esse prêmio vai durar 18 horas. Então, a gente vai falar rapidinho, vai fazer separado. Esse daqui é o vídeo de cinema. Se você quiser, a gente também tem o vídeo das minhas apostas para a televisão, mas a gente vai começar com o cinema. Então, vamos lá, que tem muita categoria. Primeira delas é Melhor Trilha. Trilha sonora aí que está sendo disputada por Green Book, O Guia, Se a Rua B eu falasse, Ilha dos Cachorros, Pantera Negra, O Primeiro Homem e O Retorno de Mary Poppins. Eu vou continuar apostando em Pantera Negra, mas não é porque eu acho que vai ganhar, é porque eu quero que ganhe. Quem ganhou ali o Globo de Ouro é o Primeiro Homem, então tem uma grande chance, mas eu imagino que o retorno de Mary Poppins também tem uma chance forte aí de ganhar. Mas eu vou chutar Pantera Negra, porque eu gostei muito da trilha sonora de Pantera Negra, eu gostaria de vê-la premiada. Em seguida, a gente vai para o Melhor Canção. Melhor Canção, nem precisava falar quais são os indicados, porque assim, de novo, como eu já fiz com o Globo de Ouro e acertei, Shallow, Nasce Uma Estrela, eu acho que é quem vai levar aí. É claro que a gente tem também, Trip A Little Light Fantastic, de O Retorno de Mary Poppins, The Place Where Lost Things Go, O Retorno de Mary Poppins também, olha aí, I Will Fight, do RGB, Girl in the Movies, de Dumpling, e All The Stars, de Pantera Negra. Meu chute, Shallow, eu acho que é um chute seguro. Acho que é quem vai levar mais um prêmio aí para a Lady Gaga. Melhor Filme de Língua Estrangeira também é outra categoria, que assim, nem precisa dar os indicados. Roma, com certeza. Ainda mais com críticos escolhendo, Roma, de longe. A gente tem ali, ó, Burning, Capernaum, Guerra Fria e Assunto de Família. Família, eu gosto de Assunto de Família. Filme japonês, bacana. Mas Roma, com certeza, vai levar esse aí, ó. Esses últimos dois aí que eu falei, Melhor Filme de Língua Estrangeira e Maior Canção, Se eu errar, vem me cobrar. Se eu errar, vem me cobrar. Melhor Filme de Terror ou Ficção Científica. Nós temos aí Aniquilação, Halloween, Hereditário, Um Lugar Silencioso e Suspíria. Olha, esse para mim é muito difícil, porque Aniquilação é um baita filme. É um baita filme. Mas Um Lugar Silencioso foi o filme que mexeu comigo de fato em 2018. Eu imagino que vai dar um dos dois. Agora, qual o grande problema dessa categoria? Terror ou Ficção Científica. Entendeu? Não é muito agradável. Talvez Um Lugar Silencioso contemple aí essas duas categorias se você for mais flexível. Mas eu acho que vai dar Aniquilação. Meu voto é para Um Lugar Silencioso, mas eu acho que vai dar Aniquilação. Aniquilação, filmaço. Está na Netflix. Confere lá. Filme com Natalie Portman. Um dos melhores filmes aí do ano passado. Melhor Atriz em Filme de Comédia. Então a gente vai aqui. Emily Blunt, O Retorno de Mary Poppins. Olivia Colman, por A Favorita. Elsie Fisher, 8th Grade. Rachel McAdams, em A Noite do Jogo. Charlize Theron, por Tully. E Constance Vu, por Podres de Rico. Eu tinha votado em Charlize Theron. E eu continuo votando em Charlize Theron. Embora Olivia Colman ali tenha ganho. Globo de Ouro, por A Favorita. E vale lembrar que eu acho que Emily Blunt também está muito interessante em O Retorno de Mary Poppins. e me parece algo que agrada de fato, né? Os críticos aí. Mas, meu chute, Charlize Theron, por Tully. O pessoal gosta, né? Dessas transformações, né? Quando o pessoal se transforma. Vide o Christian Bale ganhando, né? O Globo de Ouro ali por Vice. Ou Vice. Eu falo Vice. Porque não mudou o nome, né? Só mudou a pronúncia. E melhor ator em filme de comédia. Também vou votar aqui em Christian Bale. Já acertei isso no Globo de Ouro. Eu espero acertar de novo o Critics' Choice Awards. Pelo mesmo critério aí que eu votei na Charlize Theron, né? Essa transformação. Mas é claro que o Christian Bale não está sozinho. Ele está concorrendo com Jason Bateman por A Noite do Jogo. Viggo Mortensen, né? Por Green Book e o Guia. John C. Reilly por Stan and Ollie. Ryan Reynolds por Deadpool 2. Sério. E Lickett Stanfield. Olha esses nomes. Vocês querem que eu saiba falar. Sorry to bother you. Olha, eu acho ali que Viggo Mortensen pode ter uma chance. Jason Bateman também. John C. Reilly é um ótimo ator. Acho até que subestimado. Mas Christian Bale é a minha aposta. Então, melhor comédia. A gente vai para Podres de Rico. Deadpool 2. A Morte de Stalin. A Favorita. A Noite do Jogo. Sorry to bother you. A Favorita ganhou bastante coisa no Globo de Ouro, né? Acho que é uma boa aposta. Mas eu vou apostar de novo em Podres de Ricos. Porque, de fato, para mim foi uma das melhores comédias do ano passado. É uma comédia bastante interessante. A gente dá risada de monte. Então, esse é o meu voto. Agora, se Deadpool 2 ganhar, pelo amor de Deus, gente. Vai ser Bohemian Reptile de All Over Again. Agora a gente vai para o melhor filme de ação. Aí sim, você pode pôr Vingadores Guerra Infinita e Pantera Negra. Não me venha com esse papo de melhor filme popular, viu, Oscar? Você aqui. Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra, Deadpool 2. Missão Impossível, Efeito Fallout. Jogador Número 1 e As Viúvas. Agora é difícil, hein, cara? Deadpool 2 já risco da lista. Mas todos os outros eu ficaria satisfeito em ver ganhar. Eu fico aqui entre Missão Impossível, Efeito Fallout e As Viúvas. Eu acho que vai dar Missão Impossível, Efeito Fallout. Mas eu daria para As Viúvas. Filmaço, vale a pena conferir. Melhor animação, a gente tem o Grinch, Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai, Wi-Fi Half, Quebrando a Internet, Homem-Aranha no Aranha Averso. Lembrando que esse último ganhou o Globo de Ouro. Eu votei em Ilha dos Cachorros por melhor animação, mas continuo satisfeito se der Homem-Aranha no Aranha Averso também. Então, fica parecido com o meu voto do Globo de Ouro. Ilha dos Cachorros é meu voto, mas Homem-Aranha no Aranha Averso seria muito interessante ganhar também. Agora a gente vai para melhores efeitos visuais. Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra, O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins, Missão Impossível, Efeito Fallout. E, para mim, quem leva essa ou quem deveria levar, pelo menos, é a volta, o retorno. Aí, não que ele tenha ido para algum lugar, mas o retorno de Steven Spielberg com Jogador Nº 1, de fato, tem efeitos muito interessantes. Eu acho que leva por saber usar de forma muito inteligente esses efeitos. Os outros filmes também têm efeitos muito legais, mas Jogador Nº 1, para mim, é quem se destacou aí nesse quesito. Melhor cabelo e maquiagem. Temos Pantera Negra, temos Bohemian Rhapsody, temos A Favorita, temos Mary Queen of Scots e temos também Suspiria e Vice. Vice ou Vice, é um aí que vai dar trabalho. Fico entre A Favorita e Vice, mas eu acho que vai dar Vice, Vice ali, porque a gente vê uma transformação muito interessante ali. Pô, o Christian Bale, né, com o Dick Cheney, a gente tem também o Sam Rockwell com o George W. Bush. E mesmo sabendo a cara do Sam Rockwell, porque eu sou fã dele há bastante tempo, poxa, eu olhava e eu via o George W. Bush. Então, vamos torcer aí para Vice, eu estou torcendo para Vice. E agora a gente chega com o melhor figurino. O melhor figurino, ó, o melhor figurino já muda um pouquinho ali, ó. A gente não tem Vice, a gente tem Mary Queen of Scots, a gente tem Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, A Favorita e O Retorno de Mary Poppins. Fico entre Bohemian Rhapsody e A Favorita. Imaginando que vai dar A Favorita. Uma coisa interessante desse ano é que, né, a melhor cabelo e maquiagem acaba ficando para o filme. Mas o melhor figurino, ele é atribuído, sim, né, a uma pessoa. E tanto A Favorita quanto O Retorno de Mary Poppins estão concorrendo com Sandy Powell. Então, imagina aí que dê Sandy Powell, mas por A Favorita. Melhor montagem. Aí vem aquela questão, tá vendo? Melhor montagem? Não tem aqui Bohemian Rhapsody. Por quê? Porque a edição desse filme é horrível. Jay Cassidy com Nasce Uma Estrela. Hank Connery por Vice. Tom Cross por O Primeiro Homem. Alfonso Cuarón e Adam Gogue por Roma. E Yorgos Mavrop... Nossa, gente, sério que eu vou ter que falar isso? E Yorgos Mavrop Saridis. É isso que eu consegui ler aqui, tá? Por A Favorita e Joe Walker por As Viúvas. Bom, gente, olha, melhor montagem pra mim... Nasce Uma Estrela tem uma montagem interessante, mas eu acho que vai dar Roma. Roma. Mais um aí, então. Critical Choice Awards por Afonso... Mais um Critical Choice Awards aí pro Alfonso Cuarón. Depois nós temos melhor direção de arte. Melhor direção de arte fica por Pantera Negra, Roma, Podre de Ricos, A Favorita, O Primeiro Homem e O Retorno de Mary Poppins. Pra mim, mais um... Pra mim, mais um prêmio pra Roma. Eudinho Cabaleiro e Bárbara Henriquez. Sem sombra de dúvida pra mim o que mais se destacou aí na direção de arte. Agora a gente vai pra melhor fotografia. E eu continuo apostando muito, sim, em Roma, tá? Mas eu acho que Nasce Uma Estrela tem uma chance. Então a gente tem aqui, ó. Roma. Nasce Uma Estrela. Se a Rua B eu falasse. Pantera Negra, A Favorita e O Primeiro Homem. Pra mim, fica entre Nasce Uma Estrela e Roma. Tô dando crédito aí pra Roma mais uma vez. Roma que de fato é um filmaço. Melhor roteiro adaptado. A gente tem Pantera Negra. Eu sempre acho confuso esse negócio de quadrinhos ter roteiro adaptado. Mas ok. Poderia Me Perdoar. Se a Rua B eu falasse. Nasce Uma Estrela, O Primeiro Homem e Infiltrado na Clã. Pra mim, Infiltrado na Clã tem que levar, sim, tá? Aqui os nomes de Charlie Wachell, David Rabinovitz, Kevin Wilmot e Spike Lee. Quero ver esses quatro aí saírem com esse prêmio. Porque o roteiro, de fato, é maravilhoso. Agora a gente vai pra melhor roteiro original. 8th Grade, Roma, A Favorita, Vice, First Reformed, Green Book e O Guia e Um Lugar Silencioso. Poxa, eu gosto tanto de Um Lugar Silencioso, mas eu acho que não tem chance, não. Eu acho que fica, ó. A gente tem Roma, Vice e Green Book e O Guia. Que pra mim estão muito fortes. A Favorita também. Se eu fosse dar o meu voto. Eu acho que Vice. Eu acho que Vice. Apesar de Roma, né? Podia dar mais esse pra Roma. Mas eu acho que vai dar Vice, né? Pelo do Adam McKay. A premiação do roteiro no Globo de Ouro acabou ficando com Alfonso Cuarão. Mas eu gostaria de ver, de fato, aí Vice levar essa. E a gente vai pra melhor diretor. Melhor diretor nós temos o Damien Chazelle, né? Pelo Primeiro Homem. O Bradley Cooper por National Estrela. Excelente trabalho. Alfonso Cuarão por Roma. Peter Farrelly por Green Book e O Guia. Spike Lee por Infiltrado na Clã. E Adam McKay por Vice. Eu gostaria muito de ver Spike Lee ganhar por Infiltrado na Clã. Filmaço também. Mas eu acho que vai seguir a lógica do Golden Globes aí, do Globo de Ouro. E vai dar Alfonso Cuarão. Bom, galera, ó. Estamos chegando ainda. Tem categoria, hein? Melhor elenco. Pantera Negra. Podres de Rico. A favorita. Vice e as Viúvas. Pra mim, quem leva é Vice. Eu acho que Vice tem ali um elenco que se destacou mais. Talvez pelo fato, né, da gente conhecer aquelas pessoas. E bastante o público estadunidense conhece bem aquelas pessoas. E eu acho que todo mundo foi muito bem nesse filme. Então, Vice, pra mim, leva a essa. Melhor talento jovem. Elsie Fisher por Eighth Grade. Thomasin McKenzie por Sem Rastros. Eddie Okshenbold por Vida Selvagem. Millicent Simons por Um Lugar Silencioso. Amandla Steinberg por O Ódio Que Você Semeia. E Sunny Sujic por Mid-Ninets. Na minha opinião, Millicent Simons fez um trabalho muito interessante. É uma atriz muito jovem. Começou agora. E o papel ali encaixou como uma luva pra ela. Então, Millicent Simons, pra mim, por Um Lugar Silencioso. Melhor atriz coadjuvante. A gente tem aqui, ó. Amy Adams por Vice. Clary Foy por O Primeiro Homem. Nicole Kidman por Boy Erased. Uma Verdade Anulada. Regina King se a Rua Bale falasse. E Emma Stone e Rachel Weisz por A Favorita. Na minha opinião, vou manter aqui o meu critério que eu usei no Globo de Ouro. E vou chutar Clary Foy por O Primeiro Homem. Eu gostei muito. Mas muito mesmo da atuação dela. Então, gostaria de ver ela levando aí. Melhor ator coadjuvante. Maharshala Ali. Green Book e o guia vencedor aí, né? Do Globo de Ouro. Timothy Chalamet por Querido Menino. Adam Driver por Infiltrado na Clã. Sam Elliott por Nasce Uma Estrela. Richard E. Grant poderia me perdoar. E Michael B. Jordan por Pantera Negra. Eu quero ver Sam Elliott ganhar esse prêmio. Eu saí do cinema depois de assistir Nasce Uma Estrela. Com a certeza de que Sam Elliott ganharia um prêmio pela atuação. É um papel que não exige tanto do Sam Elliott. No sentido de que está dentro ali das características do arquetipo. Que ele costuma trabalhar. Mas eu gostei muito da atuação dele. Eu quero ver Sam Elliott ganhar esse prêmio. Agora está acabando, hein, gente? Melhor atriz. E a Litsa Aparicio por Roma. A gente tem Emily Blunt pelo Retorno de Mary Poppins. Glenn Close por A Esposa, vencedora do Prêmio de Ouro. Toni Collette por Hereditário. A gente tem Olivia Colman por A Favorita. A gente tem Lady Gaga por Nasce Uma Estrela. A gente tem Melissa McCarthy por Poderia Me Perdoar. Gente, pra mim, Glenn Close, vencedora do Globo de Ouro. Todos os dálmatas do mundo pra ela, tá? Ela merece. Melhor ator. Christian Bale por Vice. Grandes chances. Bradley Cooper nasce uma estrela. Grandes chances. Willem Dafoe no Portal da Eternidade. Ryan Gosling, o Primeiro Homem. Ethan Hawke por First Formed. Rami Malek, Bohemian Rhapsody. E Viggo Mortensen por Green Book e o Guia. Eu gosto muito da atuação de Rami Malek em Bohemian Rhapsody. Acho que é, inclusive, a única coisa que presta nesse filme. Então, o meu voto vai pra ele. Apesar de que eu não quero ver Bohemian Rhapsody ganhar tanta coisa assim. Melhor filme. Olha a diferença. Bohemian Rhapsody, vencedor do Globo de Ouro, não está nem indicado. Nós temos Pantera Negra, Enxiltrado na Clã. A Favorita. O Primeiro Homem. Green Book e o Guia. Se a Rua Bale falasse. O Retorno de Mary Poppins. Roma. Nasce Uma Estrela. E Vice. Gente, melhor filme é sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Roma. Já vai ganhar, né? Melhor filme estrangeiro. Acho interessante, inclusive, estar indicado nas duas categorias. Eu acho que o Primeiro Homem tem chance. Assim como Infiltrado na Clã. Assim como Nasce Uma Estrela. Assim como Vice. Green Book que ganhou o Globo de Ouro. Eu vou votar aqui. E o meu voto é pra Infiltrado na Clã. Acho que foi um dos grandes filmes do ano passado. Acho um filme extremamente necessário. Então, muito interessante aí. Infiltrado na Clã. Eu quero ver Infiltrado na Clã ganhar ali. Vai. Dá esse prêmio pro Spike Lee, Critics' Choice. Eu sou crítico também, tá? É a minha escolha. Então, tá tudo dentro. Bom, galera. Essas são as minhas apostas pro cinema. E espero aí que se você tiver apostas diferentes, comente aqui. E não deixa de ver também as minhas apostas ali pro Critics' Choice Awards de televisão. E também na segunda-feira, onde a gente vai comentar os vencedores. Aqui é muita coisa, né? Não dá pra, de fato, explanar muito bem sobre os filmes. É mais pra quem, de fato, acabou vendo todos esses filmes. Mas, na segunda-feira, a gente faz um videozinho mais completinho ali, falando dos grandes vencedores da noite. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho pra ficar de olho nas notificações. E deixe o seu comentário, tá? Mas não se esquece de se inscrever no canal pra gente. Isso é muito importante. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho